Levíticos 11, 33 E todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo o que houver neles será imundo e o vaso quebrareis. Levítico 15, 12 E o vaso de barro que tocar o que tem o fluxo será quebrado. Marcos 14, 3 E estando ele em Betânia, assentado, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um guento de nardo puro de muito preço e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. Salmo 31, 12 Estou esquecido no coração deles como um morto, sou como um vaso quebrado. Eclesiastes 12, 6 Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedece o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço. Jeremias 18, do 1 ao 6 A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, Levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E descia à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como um vaso quebrado, aqui estou, juntei os cacos, trouxe-os todos, Senhor, para aqui, diante do meu fracasso, ser consertado por Ti. Masa falida, informe, desejo ver-me outra vez inteiro, se for preciso, Pai, para chegar-me a ser útil, começar de novo, quebrar-me, refazer-me. Que Teu amor seja o único a tocar-me, que Teu poder seja o único a modelar-me. E, se mais uma vez necessário for, fazer-me caco para o Teu louvor, quero dizer, nesta simples oração, Eis-me aqui, Senhor, quebra, quebra-me, Senhor. Para isso, novamente, aqui eu estou. loses Pai, Senhor, quebra, 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 quebra. Obrigado.